Olá amigo internauta que nos acompanha nesta terça-feira. Eu falo aqui do bairro Santo Antônio da rua Sebastião Ferreira e olha só o caso que aconteceu aqui com a dona Ildaci Gomes. É assustador e a gente acha que não acontece, mas acaba acontecendo. Aqui a residência da família da dona Ildaci, ela está recebendo aqui amigos, familiares, solidarizando com a situação que aconteceu. Isso aqui é uma tragédia que aconteceu aqui com ela. Isso aqui é o que restou do forro da casa da dona Ildaci. Ali o guarda-roupa, roupas, ela perdeu praticamente tudo. Tem mais coisas lá dentro. Vamos ouvir aqui a dona Ildaci. Dona Ildaci, fala aqui pra gente, por favor, o que foi que aconteceu essa tragédia aqui na casa da senhora do bairro Santo Antônio. Bom dia, né? Bom dia, tudo bem? Prazer em receber a senhora. Infelizmente, uma situação muito ruim, né, dona Ildaci? É uma situação muito delicada, porque eu não esperava passar por isso. O que foi que aconteceu aqui, dona Ildaci? Eu cheguei do trabalho de manhã e, como costumo, vou sempre fazer as coisas de casa para depois deitar. Aí, tava na área, lavando vasilha, cuidando das roupas. Aí, quando eu vi um fedor de queimado, quando eu entrei na cozinha que eu olhei pro lado do quarto, eu vi a vareda de fogo da altura da parede já, do telhado. Tentei apagar o fogo, peguei a mangueira com água e tentei apagar o fogo. Não tentar, engolir a fumaça. E eu fiquei sufocada, cheguei pra cá, torcine, pedindo socorro pros vizinhos. Foi que acionou o corpo de bombeiro e o SAMU, né? E, em seguida, o SAMU já me pegou e carregou pra salvar, pra tirar a fumaça, né? Porque não ia ir pro pulmão. E eles ficam apagando o fogo da casa e eu deixei a chave com os vizinhos pra olhar a casa. E eu fui pro hospital. A senhora tava sozinha na hora? Tava sozinha. A senhora colocou o celular na tomada pra carregar? É. E qual que é o celular da senhora? Samsung J4. Samsung J4. Às vezes, dona Lúcia, a gente vê essas matérias na internet, na televisão, e a gente imagina que... Não acredita. Isso não vai acreditar. Que vai acontecer com você, um dia, né? É verdade. Qual que é o conselho que a senhora dá pra quem coloca o celular na tomada e fica com ele no ouvido, falando, ou às vezes até dorme com o celular na tomada? Gente, é sério. As pessoas podem achar, não, nunca vai acontecer, isso é conversa paralelas, mas não é não, gente, é sério. Porque eu nunca tinha vivido um fato desse, sabe? Então eu aconselho as pessoas que jamais com o celular na tomada, fica falando com ele no ouvido, ou deixa ele se quer numa cama, porque se ele pegou um incêndio igual foi na minha casa, que eu tô sendo vítima agora... Tinha morrido, né? Eu teria morrido se eu estivesse na cama, então a primeira coisa que pegou fogo foi a cama. A senhora pode mostrar pra nós a casa, o que aconteceu? Sim, claro. Com licença, Dona Odacy. Com licença. Aqui é a sala? É a sala. E o incêndio não foi aqui, né? Não, não foi, foi no meu quarto. No quarto da senhora. Aqui na sala ainda salvou algumas coisas. Salvou algumas coisas. Mas aqui eu não sei se dá pra ver, porque o comércio não pode ficar muito baixo. Aqui era o quarto da senhora? Aqui era o meu quarto que acabou. Jesus amado. O quarto, o cama foi tudo. Roupa pessoais, documento da casa, documentos pessoais, tudo foi queimado. Você quer no quarto desse ano? Passado, roupas. A gente pode ver aqui o banheiro também, né? O banheiro foi detonado, acabou com toda a instalação elétrica e o box tudo estourado. Jesus amado. Dá pra ver que tá escuro, né? O box tá estourado. E o quarto da minha filha, a vareda, foi pegando a instalação aí no fogo e foi queimando um outro fogo. Aqui é o quarto da filha do senhor. Da minha filha. Aí o guarda-loubo também. Destruiu praticamente tudo, né? Aí a gente consegue tirar daí agora, mas a gente tira. Aqui a geladeira queimou. O que era de elétrico, queimou. O que salvou foi o armário, só que não deu tempo, porque o bombeiro apagou, o bujão de gás o povo carregou e guardou pra mim. Perigoso de explodir, né? É, de explodir. E lá no quintal? No quintal tá as coisas queimadas, que é do quarto, né? O guarda-loubo, né? Aí tá aqui, os queimados, né? Que restaram da casa, né? Esse aqui foi o que restou. Os queimados de lá de dentro, que o povo tirou pra não chegar e ver. Ver esse fato tão triste, que eu acho que não ia existir, ia desmaiar se eu chegasse. Dona Vecaci, quem se solidarizar com essa fatalidade, né? Essa tragédia que aconteceu com a senhora, quiser trazer aqui a sua solidariedade. A senhora vai recomeçar, né? Não tem mais nada. Tudo que vier será bem-vindo. Qual que é o telefone da senhora? Material de construção, madeira, telha, cimento. Telefone da senhora pra contato? Eu tenho uma filha. Ô Márcia, Márcia. Chama a Márcia. Ô Márcia. Chama a Márcia. 9281-0673. Esse é o sala com a Márcia, minha filha. 9281-0673. É o telefone da filha dela, da Márcia, pra quem nem se solidarizar com essa situação, né? Dona Márcia. Deus abençoe a senhora e bom recomeço, tá? Obrigada. Eu agradeço, né? Isso aqui, ó. Tá bom. Eu não...